Bom dia, eu me encontro aqui no ramal do 59, aqui na BR-317, sentido A6 Brasil, estou aqui com o vereador Leomar, e mais uma vez eu venho apresentar aqui a minha indignação quanto aos recursos públicos do município de Brasileia. Recebi uma denúncia que máquinas da prefeitura estariam trabalhando em áreas particulares aqui, vim constatar que realmente é verdade, como vocês podem ver aqui, o número do convênio, Calha Norte, Prefeitura de Brasileia, uso exclusivo em serviço. Mas essas máquinas eram para estar prestando serviço para o pequeno produtor, para estar prestando serviço nos ramais, inclusive esse final de semana eu tive uma comunidade que solicita, que precisa da APC para arrumar, para limpar o açude, para fazer o açude, tiveram uma secretaria de obras, conversaram com o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, se colocaram para pagar o que é necessário para dar o combustível, para dar a alimentação e sempre obtêm uma resposta negativa. E as máquinas estão aqui em propriedade particular, trabalhando, a gente não sabe de que forma está sendo, deixando bem claro que eu, vereadora Neiva, eu não tenho nada contra o empresário, que eu não sei nem a quem pertence isso aqui, mas o que a gente não pode mais é a falta de transparência com a coisa pública. E mais na frente, aqui em outra terra particular, que eu também não sei a quem pertence, está o Trator de Esteira da Prefeitura também, prestando serviço. Então a gente está aqui para mostrar para a população de Brasileia, para o pequeno agricultor, que quando eles não fazem alguma coisa lá, para o pequeno agricultor, ele geralmente coloca a culpa, diz que é a vereadora Neiva e o vereador Leomar, que fiscaliza e que não deixa. Nós vamos estar sempre ao lado do pequeno produtor rural, que é quem precisa, mas quando as máquinas podem estar trabalhando para o pequeno produtor, que é quem banca, que é quem paga os seus recursos públicos em dia, as máquinas estão aqui prestando serviço particular para a empresa. Eu estou junto com a vereadora Neiva aqui, como a vereadora Neiva falou, não se trata de perseguição, que a população fique ciente disso. Nós estamos denunciando o uso da máquina pública da Prefeitura Municipal de Brasileia em serviços particulares. Como a vereadora Neiva falou, o pequeno produtor, na sua grande maioria, estão abandonados. Os ramais de Brasileia estão abandonados. Tivemos a contemplação do ramal de 75 pela Prefeitura Municipal de Brasileia e do ramal de 84 pelo DERAC, governo do estado do Acre. Nós temos 120 milhões de reais aprovados, nossa mente, de 2022. E o que foi relatado aqui, é que o proprietário dessa terra aqui, desse trabalho aqui, teve que pagar auto peças, para comprar peças, para ajeitar duas máquinas da Prefeitura Municipal. O que foi que fizeram com o dinheiro público? Concordo, sou de acordo, que a Prefeitura tem que ser parceira dos empresários. Isso não passa mais do que a sua obrigação. Mas não pode esquecer a sua grande maioria, a sua responsabilidade, que é de ir fazer a benfeitoria nos ramais de Brasileia. Então aqui fica mais essa denúncia. Estamos levando essa denúncia junto ao Ministério Público. Como eu falo sempre em plenário, doa quem doer. Nós estamos aqui para fiscalizar e para cobrar. Meu muito bom dia.